Música Bem-vindos ao Mais Faltado Presto E hoje eu vou falar sobre Batman A Noite dos Homens Monstro Que saíram nestas revistas aqui no Brasil Acabou de ser lançado Nas bancas, então deve ser bem Fácil de encontrar Estas edições de julho e agosto De 2017 Bem São as edições Batman E Detective Comics 4 e 5 Que vão reunir as edições Americanas de Batman 7 e 8 Detective Comics 941 e 942 E Nightwing 5 e 6 É o primeiro crossover Acho que está ocorrendo Dos... Desse renascimento E... Assim... Eu até preferiria que tivesse saído da mensal Embora eu assinhe a mensal Mas eu preferiria que tivesse sido impresso Num encadernado E aí deixar as mensais Para as histórias exclusivas dos personagens Teve gente reclamando Porque... Para dar essa continuidade Teve história do Batman saindo em Detective Comics Teve história da Detective Comics saindo em Batman E no meio disso tudo O Asa Noturna Que são as duas edições Que não vão estar no encadernado Que deve estar para ser lançado Nas bancas Em breve pelo menos Se já não foi lançado Mas enfim Essas revistas Como eu disse São apenas 6 E cada... No total A gente tem 8 edições americanas aqui Porque tanto a Batman Quanto a Detective A gente tem O final Dos primeiros arcos Aqui é um epílogo Mostrando Depois que o Gotham morreu Aqueles Super heróis Análogos ao Superman Em Gotham Os irmãos Gotham Eles... O... O irmão morreu Sobrou só a irmã Que está completamente maluca E aqui a gente tem Uma história do Tom King Como... Não seria uma redenção Mas seria ela tentando Se reajustar a esse novo mundo Sem o irmão E nessa história do Detective Comics É o final daquele primeiro arco Da reunião dos... Dessa Bat Squad De que a Batwoman É a... A líder E eu vou contar De certa forma Um spoiler Então se você não quer saber Sobre isso É melhor Não ouvir o que eu vou falar Pula 20 segundos O que acontece no final Desse arco Vai dar base Para os acontecimentos Da saga De todo o envolvimento Do Batman Então... Sem enrolar muito Aqui a gente tem Uma suposta morte Do Robin Nessa cena aqui Que é uma cena bem... Bem legal E é isso Essas duas histórias Elas estão Fechando os seus arcos Das suas respectivas revistas E tirando essas duas histórias O resto faz tudo parte Da noite dos homens monstros Que tem A reunião De todos os artistas Que participam Dessas três Revistas mensais Americanas Revistas quinzenais Americanas Que é Batman, Detective E Asa Noturna Pois bem A revista Começa com Um furacão Vindo para Gotham Ele está trazendo Uma Uma puta de uma chuva Forte para caramba Que pode causar Enchente Em várias partes Menos favorecidas Socialmente Da cidade E eu acho legal Que Aqui nessa Nessa história Que o roteiro Nesse caso Do Steve Orlando Embora todo mundo Participe do argumento Toda a equipe Participe do argumento O roteiro Dessa Dessa revista Em específico Que passa Está em Batman 7 E começa a saga É do Steve Orlando E ele Menciona Uma coisa Que eu não tinha visto Em outras Em outras revistas Do Batman Uma certa Preocupação Com A proteção Das pessoas Em zonas de risco Em Gotham Locais onde pode ter Uma Onde corre o risco De ter uma enchente E é uma coisa Que a gente não vê Normalmente Mas mostra Que Gotham Passa por problemas sociais Seria uma crítica social Do próprio Autor Mas Gotham Tem mais problemas Que apenas A sua criminalidade alta E seus Assassinos Maquiados E super poderosos A gente tem problemas sociais Bem graves E o esquadrão Batman Vai tentar proteger Principalmente Essas pessoas Logo no final Dessa primeira edição O que acontece É que monstros Começam a aparecer Afinal É a noite Dos homens monstros E a gente tem Esse bebê De Seis metros De altura Todo deformado Que vai aumentando De tamanho A cada página Ele fica realmente Muito grande E no decorrer Das histórias Outros monstros Vão aparecendo O grupo se divide O Batman Pede para algumas Algumas pessoas Liderarem o grupo De refugiados Para dentro De uma montanha Para dentro De uma caverna Para se proteger Da chuva E desses monstros Que estão destruindo A cidade Um outro grupo Fica com o Batman Para tentar Acabar com essa Com essa ameaça Depois a gente tem Ainda o Asa Noturna Procurando os problemas Quem seria o causador Disso Que logo na primeira edição Na primeira Na segunda edição A gente já sabe Que é o Hugo Strange Que está por trás Fazendo algumas Manipulações genéticas E psicológicas Misturando com O O veneno Aquela Aquele líquido Que dá poder Ao Bane O Asa Noturna Vai para Blackgate Tentar Porque a investigação dele Leva ele até lá Só que ele acaba Encontrando mais um monstro E quem vai salvar O Asa Noturna É a Gotham Girl Que Está vivendo Nesse momento Completamente maluco Por causa da influência Do Pirata Psíquico Mas mesmo assim Ela vai O que ajuda A salvar O Asa Noturna Porém Quando o monstro É derrotado Ele explode Todo o sangue dele Acaba Vindo Banhando Os dois personagens E eles também Se transformam Em monstros E aí A gente tem Essa história Se desenvolvendo Com Monstros gigantes Que dentro do seu próprio Do seu próprio sangue Acaba infectando Outras pessoas Aquelas Aqueles Gothamitas Cidadãos de Gotham Que vão Se refugiar Na caverna Também são infectados Por um certo líquido Eles começam a pirar E A Spoiler E a Batgirl Que não é a Orphan Não é mais Batgirl A Orphan Que tem que tentar Evitar Que essas pessoas Se matem E matem elas também É uma revista Com umas sequências De ação Bem Bem impactantes Bem legais Que Fazem a gente Fluir Pela Pela história De uma forma Bem empolgante Mas Não importa O desenhista Acho que todos os desenhistas Que estão trabalhando Desenhista Colorista E Arte finalista Eles dão A mesma A mesma sensação Trabalham com o mesmo tom De De história De Desenvolvimento narrativo O grande lance Dessa história É o Batman O Batman Aqui estão A transformação dos dois Da Gotham E do Aza Noturna Que vai Passar bem na metade Da história O grande lance Dessa Noite dos homens monstros É o Batman Passar por um processo Por uma Situação De Que foge Completamente Do poder dele Foge do controle dele E ele tem que Deixar Deixar os seus Pupilos E protegidos Tomarem ações próprias É Sabe aquela história Do pai Que tem que Aproveitando que o dia dos pais Foi há pouco tempo Do pai Que tem que aceitar Que o filho Cresceu E tem que tomar Os caminhos próprios Mesmo que isso Signifique Ele sofrer Em alguns Alguns Reveses Que a vida Lhe proporciona Assim Ele acabou de perder Algumas pessoas Que ele jurou Proteger Em edições passadas E Isso está pesando Bastante Para ele Para Já aconteceu Anteriormente Como foi o caso Do Jason Todd Nos anos 80 Como foi O caso do próprio Filho dele No final Dos anos 2010 Embora O Damien Já tenha Voltado Mas A Perda Dessas Pessoas Está sendo tratada De forma diferente Nessa Nessa história Está sendo tratada De uma forma Muito mais rápida Colocando Ele Numa situação Onde Os seus Protegidos Vão falar Não Eu tenho capacidade Suficiente De falar O que eu posso Fazer E o que eu não posso Eu sei que você Quer o melhor Para mim Mas eu sou necessário Para salvar a cidade Então Se eu tiver Que me sacrificar Eu vou Eu vou me sacrificar Então Basicamente É uma história De confiança E restabelecimento De confiança E Reconquista De confiança Por parte Do Batman E por parte De todos Os Os Bats Que estão Ao redor Do Bruce Wayne A Batwoman A Batwoman É uma personagem Bastante central Bastante importante Esse Aqui no renascimento Ela está realmente Tanto na história Detective Comics Mas nessa saga Também Ela está de igual Para igual Com o Bruce Wayne Com o Batman Ela tem O mesmo nível De importância Às vezes Até um nível De importância Maior No que consta Ela aceitar E dar valor Para quem Ela está treinando Como ela mesmo Disse É preciso Confiar nas pessoas Na sua própria equipe Para que essa equipe Seja de confiança Então A Batwoman Acaba tendo Um papel Ainda mais De maior maturidade Que o próprio Batman E além disso Você tem os outros Personagens também Provando que eles Têm capacidade Para Agir de acordo Com as próprias Com as próprias Ideias Não que Não vá Aceitar o que O Batman Fala Não vai Levar em conta O que ele As sugestões E até As coisas Que ele Manda fazer Mas eles São pessoas Indivíduos Que já Têm Certo treinamento E já Podem E já Têm discernimento Para tomar Suas próprias Decisões E cabe Ao Batman Aceitar Essas decisões Que são tomadas E assim Todo mundo Ter um crescimento Um crescimento Conjunto No sentido De equipe Mesmo Uma história Eu gostei Para caramba Bem rápido Ela é bem Divertida Como eu disse Os desenhos São bem legais Todos os desenhistas Apresentam Traço Apresentam Uma Narrativa Bem ágil Bem empolgante As coisas Acontecem E levam a gente Querer Continuar A ler a história Sem parar Sem parar É claro que o final Da revista Ela conclui A história Principal Mas deixa Algumas Pontas Soltas Que vão ser Tratadas Nas suas Respectivas Edições Mais pra frente Mas quem Quem não acompanha O Batman Nem Detective Comics Ou só uma delas Eu acho que essa história Vale a pena Ir atrás Até porque Em quatro edições Sem deixar Grandes coisas Pra continuar Em quatro edições A gente tem Uma história Bem fechadinha Que dá pra ver Entender bem O que é o Batman E esses outros personagens Que vivem em torno dele Nesse mundo Pós-nascimento Bem Acho que é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam Assinem o canal E comentem aqui O que vocês acham Do Batman Da Detective Comics Dessa Mini saga Desse mini crossover Entre as Revistas do Morcego E A gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos